Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer É que o amor dela é ela Não sei nem me cuidar Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não tem me cuidar É uma pena que você não consegue entender É que o amor maior do mundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais Irmãos e companheiros Que ao cair da tarde Num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada E na voz do eito perfeito Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mato e o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Virou meu encontro A felicidade misturou O meu pranto Com o orvalho da noite Desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os tizadinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvir o sabiá cantando E a juridica E a felicidade De um bem-te-vi Que parece dizer Meu amigo voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei Que ao passar a porteira Amado e o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver Meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou O meu pranto Com o orvalho da noite Desse meu lugar Desse meu lugar Desse meu lugar Aj幻 Vindo ao meueln tais Vindo ao meu encontro Desse meu lugar Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal Que o fim de semana curti Que tal, que tal? Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí Fazer um programa legal Que o fim de semana curti Que tal, que tal? Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Vai lá, Ren Agora é com você É a sua vez Tá todo mundo querendo te obrigatar Vai pra galera Falou, Rigão Deixa comigo O jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana E o fim de semana curti Que tal, que tal? Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom 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 Eu não tenho vergonha na cara Seu amor me ensinou a ser assim Você briga, me manda embora Mas precisa de mim Somos face da mesma moeda Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Cara de pau Eita amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais 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 Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é gostoso Mas é gostoso Esse amor é bom demais 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 Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Cara de pau Cara de pau Mas é gostoso Mas é gostoso Esse amor é bom demais 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 Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Cara de pau Cara de pau Eita amor Eita amor Cara de pau Cara de pau Eita amor Cara de pau Cara de pau Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Cara de pau Cara de pau Eita amor Cara de pau Eita amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor É bom demais Cara de pau Cara de pau Ela tem um jeito doce Meu caso Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Me embriaga Me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Comércio E se entrega inteira Uma deusa Nada foi em vão, perder você foi solução Já dei liberdade pro meu coração voar Ir de novo à luta e outra vez se apaixonar Fui abandonar, muito mais que uma vez Estou calejado, acho que me acostumei Todo desprezado sempre aprende uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe me encontrar Eu vou encontrar o amor de verdade Por alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me dar valor Que vai gostar de mim Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe vou ganhar o meu pedacinho de felicidade Um alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar Que vai me dar amor Que vai cuidar de mim Fui abandonado, muito mais que uma vez Estou calejado, acho que me acostumei Todo desprezado sempre aprende uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe me encontrar Quem sabe me encontrar Eu vou encontrar o amor de verdade Um alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me dar valor Que vai gostar de mim Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe, quem sabe Quem sabe vou ganhar o meu pedacinho de felicidade Um alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar Que vai me dar amor Que vai cuidar de mim Ou seja, eu vou passar Eu vou mostrar Feito uma tatuagem, você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce, não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo, que eu não durmo direito Fico rolando na cama, buscando seu corpo, sentindo seu cheiro É mesmo uma tortura, choro e me desespero Quando amanhece o dia, estou quase louco, porque eu te quero Vida da minha vida, minha cara é verdade Depois que você foi embora, não posso esconder, morro de saudade Paixão da minha vida, és o ar que respiro Minha alma cheia bandida, volta que eu te preciso Feito uma tatuagem, você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce, não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo, que eu não durmo direito Fico rolando na cama, buscando seu corpo, sentindo seu cheiro É mesmo uma tortura, choro e me desespero Quando amanhece o dia, estou quase louco, porque eu te quero Vida da minha vida, minha cara é verdade Depois que você foi embora, não posso esconder, morro de saudade Paixão da minha vida, é o ar que respiro Minha alma cheia bandida, volta que eu te preciso Vida da minha vida, é o ar que respiro Vida da minha vida, minha cara é verdade Minha cara é verdade, depois que você foi embora, não posso esconder, morro de saudade Paixão da minha vida, é o ar que respiro Minha alma cheia bandida, volta que eu te preciso Vida da minha vida, é o ar que respiro Tá mexendo com meu coração Tô morrendo de saudade Tô distante da cidade que ela mora Ela mudou pra manhã E eu fiquei vivendo no Brasil E o tempo foi passando Mesmo a gente se gostando Nunca mais se viu Quando eu ligo ela chora Quando ela liga eu também É que a gente se adora A gente só não se dá bem Nosso lance não dá certo Melhor longe do que perto Eu não vou e ela não vem Esse som de violão Tá mexendo com meu coração Tô morrendo de saudade Tô distante da cidade que ela mora Ela mudou pra manhã Eu fiquei vivendo no Brasil E o tempo foi passando Mesmo a gente se gostando Nunca mais se viu Quando eu ligo ela chora Quando ela liga eu também É que a gente se adora É que a gente se adora A gente só não se dá bem Nosso lance não dá certo Quando eu ligo ela chora Quando ela liga eu também É que a gente se adora É que a gente se adora A gente só não se dá bem Nosso lance não dá certo Melhor longe do que perto Eu não vou e ela não vem Nosso lance não dá certo Melhor longe do que perto Eu não vou e ela não vem A gente não dá certo Briga pra valer Eu gosto de ouvir rádio Ela de perder E a gente vai tentando Se acertar A vida dois é mesmo Coisa complicada Eu curto sertanejo Ela curte lambada Eu gosto de ler E ela de dançar Eu quero futebol E ela quer a indóplica Eu tomo uísque e gelo E ela pura fódica E a gente vai tentando Se acertar Eu gosto de carne Arroz e feijão Ela de caviala Gosta e camarão Quero ficar em casa E ela viaja Na vida a gente não combina Nem um pouco Mas sei que ela me ama E por ela eu sou louco A gente se maltrata Se fere e se ofende Mas na hora da cama A gente sempre se entende Eu quero futebol Eu quero futebol E ela quer aeróbica Eu tomo uísque e gelo E ela pura fódica E a gente vai tentando Se acertar Eu gosto de carne Eu gosto de carne Arroz e feijão Não combina nem um pouco Mas sei que ela me ama E por ela eu sou louco A gente se maltrata Se fere e se ofende Mas na hora da cama A gente sempre se entende Na vida a gente não combina Nem um pouco Mas sei que ela me ama E por ela eu sou louco A gente se maltrata Se fere e se ofende Mas na hora da cama A gente sempre se entende Na vida a gente não combina Assim tá bom demais Mas vai ficar melhor ainda, hein? E tá chegando na pontinha do pé Rique e Rene Ela deixa a galera toda no sufoco Ai, ai, ai A turma se agita e começa a gritar Ui, ui, ui Ela vai se alisando Mexendo o seu corpo É demais Hoje eu só vou embora Se a gente dançar Morena diz como é que é É na pontinha do pé Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena, eu estou a fim É bola por cima de mim Você é gostosa demais Morena diz como é que é É na pontinha do pé Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena, eu estou a fim É bola por cima de mim Você é gostosa demais Você é gostosa demais Com vocês, molejão Ela deixa a galera toda no sufoco Ai, ai, ai A turma se agita e começa a gritar Ui, ui, ui Ela vai se alisando Mexendo o seu corpo É demais Hoje eu só vou embora Se a gente dançar Morena diz como é que é Na pontinha do pé Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena, eu estou a fim É bola por cima de mim Você é gostosa demais Morena diz como é que é É na pontinha do pé Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena, eu estou a fim É bola por cima de mim Você é gostosa demais Aí, rique, rique Se liga só nessa morena Ela samba na pontinha do pé Ela é mesmo uma feiticeira É isso aí Ela é demais Molejo diz como é que é É na pontinha do pé Molejo diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena, eu estou a fim É bola por cima de mim Você é gostosa demais Rique, rique, rique Rique, rique diz como é que é É na pontinha do pé Rique, rique, rique diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Mexe pra frente e pra trás Morena, eu estou a fim É bola por cima de mim Você é gostosa demais Gostosa Morena diz como é que é É na pontinha do pé Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena, eu estou a fim É bola por cima de mim Você é gostosa demais Morena diz como é que é É na pontinha do pé Morena diz que não é repaz Mexe pra frente e pra trás Morena eu estou a fim Rebola pelo amor de mim Você é gostosa demais Basta você e eu Nós estamos no céu Não é preciso testemunhas Nem juiz, nem papel Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos rindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos rindo à toa Nosso amor Nosso amor E vai ser pra você E vai ser pra sempre E vai ser pra sempre Vai ser pra sempre Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção Quem manda é a emoção Ninguém deixa de gostar Ninguém deixa de gostar Assim da noite pro dia Você pode até tentar Mas convencer acho que não Foi você ou foi seu ego Que bateu no coração Ou um sentimento cego Que nem viu a contramão Nessa história eu sou vítima E contesto meu amor Quero uma razão legítima Pra justificar a dor Meu amor só combina com o seu Seu amor só combina com o meu Não adianta buscar por aí Se ele está aqui Meu amor só combina com o seu Seu amor só combina com o meu Não adianta buscar por aí Se ele está aqui Ninguém deixa de gostar Assim da noite pro dia Você pode até tentar Mas convencer acho que não Foi você ou foi seu ego Que bateu no coração Ou um sentimento cego Que nem viu a contramão Nessa história eu sou vítima E contesto meu amor Quero uma razão legítima Pra justificar a dor Meu amor só combina com o seu Seu amor só combina com o meu Não adianta buscar por aí Se ele está aqui Se ele está aqui Meu amor só combina com o seu Seu amor só combina com o meu Não adianta buscar por aí Se ele está aqui Se ele está aqui Se ele está aqui Meu amor só combina com o seu Seu amor só combina com o seu Seu amor só combina com o meu Não adianta buscar por aí Se ele está aqui Se ele está aqui Pra falar do amor que todo amor queria ter Todas as palavras se resumem em você Pra dizer que amo assim sem peso e sem medida E jurar por Deus você é a mulher da minha vida Pra dizer que você é a coisa mais bonita As palavras não bastam perfeição, só Deus explica Pra falar do sonho que é viver sempre ao seu lado Que não existe como estar mais apaixonado E quando se quer uma mulher como eu te quero Amar é tão sério, luz na escuridão De tanta paixão deixei o coração Falar por mim e saiu assim Essa canção Perfeição Pra falar que esse sentimento é sem limite Eu abro o coração e peço que nele acredite Pra falar que você é a minha oração Que Deus está na força desse amor, dessa paixão Pra falar que amo até mesmo os seus defeitos Se é que eles existem, pois pra mim tudo é perfeito E pra resumir tudo que você é pra mim Você é simplesmente meu começo, meio e fim E quando se quer uma mulher como eu te quero Amar é tão sério, luz na escuridão De tanta paixão deixei o coração Falar por mim e saiu assim Essa canção E quando se quer uma mulher como eu te quero Amar é tão sério, luz na escuridão Amar é tão sério, luz na escuridão De tanta paixão deixei o coração Falar por mim e saiu assim E quando se quer uma mulher como eu te quero Amar é tão sério, luz na escuridão Amar é tão sério, luz na escuridão De tanta paixão deixei o coração Amar é tão sério, luz na escuridão Falar por mim e saiu assim E quando se quer uma mulher como eu te quero Essa canção Perfeição Perfeição Mãe Mãe, essas frases não são minhas Mas hoje, se eu tivesse que lhe dizer alguma coisa Com certeza lhe diria assim Eu pretendia escrever uma canção Falar de coisas que jamais alguém falou Deixar de lado as coisas do coração E que por ti o meu pranto já rolou Fiz um pedaço de poema tão bonito Que até a própria natureza me beijou Mas quando fui concluir o meu trabalho Infelizmente meu talento fraquejou Sinceramente percebi, minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o seu amor Nem verso meu verso é Alguma coisa atormentou meu pensamento E eu não pude terminar E eu não pude terminar minha canção Fui obrigado a relembrar certos momentos Cheguei até a chorar de emoção E o pedaço de poema E o pedaço de poema tão bonito Em pedacinhos rasguei e joguei ao chão Porque meu verso jamais Porque meu verso jamais seria completo Sem sua imagem que é minha inspiração Sinceramente percebi, minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o seu amor Nem verso meu verso é Não para de boas Louva todas as minhas coisas porque não lhe servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar À noite vou bater na porta com toda tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me faz sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com mais coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida Compreenda, precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja um boêmio, pois não sou ainda Mas hoje para não chorar tenho que beber Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me faz sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com mais coisas quero por lembrança O beijo do adeus O beijo do adeus pra depois sumir Prefiro do adeus Prefiro aparecer à noite Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado Cansado por essa saudade Cansado por essa saudade que me faz sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com mais coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Me deitei cedo pra pegar logo no sono Pois só eu sabia como Meu corpo estava cansado Mas o meu sono não chegava Eu levantei Pelo quintal caminhei Quando houve um chamado Era uma voz que eu jurei já ter ouvido Como se alguém conhecido Um amigo ou coisa assim Quando olhei na direção daquela luz A imagem de Jesus Estava olhando pra mim Me ajoelhei aos pés do meu Salvador Que a sua mão colocou Aberta sobre mim Suas palavras invadiam minha alma Eu ouvi com toda calma Do começo até o fim As minhas lágrimas caíam de emoção Eu senti meu coração Transbordar amor e paz E de repente tudo fazia sentido Capacitado, escolhido Como sei que Jesus faz Vi movimento Na noite fiquei olhando Eram anjos caminhando Conversando no jardim E um perfume Que jamais senti igual Algo muito especial Tomava conta de mim E tanta coisa Que eu jurava precisar Jesus me fez enxergar Não tinham nenhum valor E fez questão De me mostrar como é que é A vida de quem tem fé E vive no seu amor Beijou meu rosto E se despediu de mim Antes de ir me disse assim Não esqueça de orar E eu jurei de todo o meu coração Numa eterna oração Minha vida a transformar E de repente Aquela noite se vestia Meu espírito sorria Naquele lindo clarão Acordei de joelhos Acordei de joelhos Com o coração em chamas A Bíblia em cima da cama E um terço enrolado E um terço enrolado Na mão Nada acontece por acaso Tudo tem um porquê Acredite, tinha mesmo o que acontecer Uma cigana, um tarô, alguma coisa assim Estava escrito que um dia a gente seria Como Romeu e Julieta, João e Maria Eu seria seu amuleto e você minha sorte A vida se completaria num abraço forte E olha só eu e você e essa noite linda E você tão apaixonada e eu mais ainda Você jura que me ama e quer ficar comigo E eu dou a minha vida pra ficar contigo Foi Deus Foi Deus que te fez meu céu e eu a sua estrela Que te fez meu mel e eu a sua beira Pra num beijo doce a gente sonhar Foi Deus que fez de você minha outra metade Foi Deus que fez de mim seu amor de verdade E escreveu que a gente iria se encontrar E nunca mais se deixar Nada acontece por acaso Tudo tem um porquê Acredite, tinha mesmo o que acontecer Uma cigana, um tarô, alguma coisa assim Estava escrito que um dia a gente seria Como Romeu e Julieta, João e Maria Eu seria seu amuleto e você minha sorte A vida se completaria num abraço forte E olha só eu e você e essa noite linda Você tão apaixonada e eu mais ainda Você jura que me ama e quer ficar comigo E eu dou a minha vida pra ficar contigo Foi Deus que te fez meu céu e eu a sua estrela Que te fez meu mel e eu a sua beira Pra num beijo doce a gente sonhar Foi Deus que fez de você minha outra metade Foi Deus que fez de mim seu amor de verdade E escreveu que a gente iria se encontrar Foi Deus que te fez meu céu e eu a sua estrela Que te fez meu mel e eu a sua beira Pra num beijo doce a gente sonhar Foi Deus que fez de você minha outra metade Foi Deus que fez de mim seu amor de verdade E escreveu que a gente iria se encontrar E nunca mais se deixar E nunca mais se deixar Se você parar Um pouco pra pensar Vai ver que eu não sou De falar de amor Prefiro te mostrar Prefiro te mostrar meu jeito de amar Fazer declarações escrevendo canções Prefiro num olhar te desconcertar E te mostrar um beijo Todo meu desejo Mas se te faz feliz O que minha boca diz eu digo Eu amo sim Não duvida de mim Sou capaz De tudo e muito mais Mas se te faz feliz O que minha boca diz Eu amo sim Não duvida de mim Sou capaz De tudo e muito mais Fiz essa canção Pro seu coração Não duvidar do meu amor Fiz essa canção Pro seu coração Não duvidar do meu amor Se você parar Um pouco pra pensar Vai ver que eu não sou Muito de falar de amor Prefiro te mostrar Meu jeito de amar Fazer declarações Fazer declarações Escrevendo canções Prefiro num olhar Te desconcertar Te desconcertar E te mostrar um beijo Todo meu desejo Mas se te faz feliz O que minha boca diz Eu digo Eu amo sim Não duvida de mim Sou capaz De tudo e muito mais Mas se te faz feliz O que minha boca diz Eu amo sim Não duvida de mim Sou capaz De tudo e muito mais Fiz essa canção Pro seu coração Não duvidar Do meu amor Fiz essa canção Pro seu coração Não duvidar Do meu amor Eu amo sim Eu amo sim Não duvida de mim Eu amo sim Sou capaz De tudo e muito mais Mas se te faz feliz Mas se te faz feliz O que minha boca diz Eu amo sim Não duvida de mim Não duvida de mim Eu amo sim Sou capaz De tudo e muito mais Fiz essa canção Pro seu coração Não duvida Não duvida Fiz essa canção Eu amo sim Eu amo sim Eu amo sim Eu amo sim O meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua de corpo inteiro Que hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Que hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava Que corre e vou pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Vender o teste e mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro Pensando nela Por você já bebi tanto que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando com essa vida De um pobre louco Põe uma foto sobre a mesa Bebendo todas eu acho pouco Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava Que corre e vou pro boteco Que corre e vou pro boteco beber Que corre e vou pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Vender o teste e mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro Pensando nela Pensando nela Não posso ouvir no rádio Porque eu não sou o rádio E você não sou o rádio Eu vou pro boteco E eu vou pro boteco Eu vou pro boteco É mágico o instante que eu te encontro É bálsamo que invade o meu peito Me sinto tão feliz que fico tonto Por mais que eu evite não tem jeito Você tem um poder que me domina Me ama quando quer e eu aceito Sou sempre levado por seu beijo Que tem sempre a emoção da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão agora sim Sabe de mim Como silêncio e meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino Às vezes acho que você é dona Do meu destino É mágico o instante que eu te encontro Sou sempre levado por seu beijo Sou sempre levado por seu beijo Eu quero sempre levado por seu beijo Eu quero sempre levado por seu beijo Eu quero sempre mais te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão agora sim Não é mais impressão agora sim Eu quero sempre levado por seu beijo 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 É mágico o instante que eu te encontro Um mundo grudado na cintura da moleca Não deixa ela escapar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu um biguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Só o sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu um biguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só o sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, 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 gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda E o boteco envenenou Boteco envenenou Agora é tudo nosso A veicô pegou, levou E o boteco envenenou Boteco envenenou Agora é tudo nosso A veicô pegou, levou Vamos lá Vamos sair pra se encontrar Vamos se ver Vamos cantar, vamos zoar, vamos beber É tudo nosso A veicô pegou, levou Vamos lá Que eu tô com sede de tomar água de bar E numa boca de mulher me pendurar É tudo nosso A veicô pegou, levou E o boteco envenenou Boteco envenenou Agora é tudo nosso A veicô pegou, levou E o boteco envenenou Boteco envenenou Agora é tudo nosso A veicô pegou, levou Vamos lá Tá lotadinho, mas ainda tem lugar E a mulherada que não para de chegar É tudo nosso A veicô pegou, levou Vamos lá Que eu tô com sede de tomar água de bar E numa boca de mulher me pendurar É tudo nosso A veicô pegou, levou E o boteco envenenou Boteco envenenou Agora é tudo nosso A veicô pegou, levou E o boteco envenenou Agora é tudo nosso A veicô pegou, levou E o boteco envenenou Agora é tudo nosso A veicô pegou, levou E o boteco envenenou Agora é tudo nosso A veicô pegou, levou E o boteco envenenou Agora é tudo nosso A veicô pegou, levou E o boteco envenenou Agora é tudo nosso A veicô pegou, levou Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se solta você Na minha vida Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se solta você Na minha vida Mas o que fazer Se solta você Na minha vida Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E também te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abrazei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me derrota É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor De verdade Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me demora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor De verdade Em cada coração Existe uma constelação Em cada uma A lua tem um brilho Diferente Umas brilham Tanto Outras Já nem brilham Mais A nossa lua Rara Foi vista Milhões de anos Atrás Indecifrável Sentimento Quem explica Esse amor Que nas noites frias Nos envolve Em seu calor A nossa lua Não se esconde Todos podem ver A olho nu Nossa paixão Se renova Toda vez Que aparece A lua Azul Em cada coração Existe uma constelação Em cada um A lua tem um brilho Diferente Umas brilham Tanto Outras Já nem brilham Mais A nossa lua É rara Foi vista Milhões De anos Atrás Indecifrável Sentimento Quem explica Esse amor Que nas noites frias Nos envolve Em seu calor A nossa lua Não se esconde Todos podem ver A olho nu Nossa paixão Se renova Se renova Toda vez Indecifrável Sentimento Quem explica Esse amor Que nas noites frias Nos envolve Em seu calor A nossa lua Não se esconde Todos podem ver A olho nu Nossa paixão Se renova Toda vez Que aparece a lua Azul 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 Chora a viola sofrida Que o amor Que o amor Da minha vida Tá dizendo Adeus Faz ela ficar Ela precisa Te escutar Pelo amor De Deus Foi você Que um dia Numa linda Melodia Trouxe ela Pra mim Por isso Chora a viola Porque se ela For embora Vai ser Meu fim Coração Tá sofrendo Sufocado No peito E ela Tá decidida A sair Da minha vida Viola Dá um jeito Não sei viver Sozinho Só descobri Agora Viola Diz pra ela Que eu nasci Pra ela E pra você Viola Viola Diz pra ela Um acorde Doído Que eu sou louco Por ela Tentar viver Sem ela É tempo Perdido Viola Diz pra ela Que esse Viola Na seu nível Cantou Sorriu Sofreu Chorou Mas amou Primeiro Coração Tá sofrendo Sufocado No peito E ela Tá decidida A sair Da minha vida Viola Dá um jeito Não sei viver Sozinho Só descobri Agora Viola Diz pra ela Que eu nasci Pra ela E pra você Viola 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 Diz pra ela Um acorde Doído Que eu sou louco Por ela Tentar viver Sem ela É tempo Perdido Viola Diz pra ela Que esse Violeiro Nasceu Viu Cantou Sorriu Sofreu Chorou Mas amou Primeiro Viola Diz pra ela Um acorde Doído Que eu sou louco Por ela Tentar viver Sem ela É tempo Perdido Viola Diz pra ela Que esse Violeiro Nasceu Livre Cantou Sorriu Sofreu Chorou Mas amou Primeiro Eu não vou Mais acreditar No amor Não quero me apaixonar Em vez de me apegar Vou vir apegador Eu não vou Mais acreditar No amor Eu me entreguei Pra aquela louca Que pôs mel Na minha boca E depois me deixou Agora eu vou ficar Só no sapequear Sem essa de deixar Mulher olhar no meu olhar Sem essa de romance Me apaixonar sem chance Sofrer não é meu lance Eu não quero chorar Quero deitar com uma E levantar com outra Virar homem safado Pra ficar de boca em boca Sair na madrugada Pra gastar com a mulherada Que te amo Que nada eu quero Mas é vida louca Eu não vou Mais acreditar No amor Não quero me apaixonar Em vez de me apegar Vou vir apegador Eu não vou Mas acreditar No amor Eu me entreguei Pra aquela louca Que pôs mel Na minha boca E depois me deixou Alô Meus amigos Rio Negro e Solimões Canta comigo Essa moda aqui Essa é pós-graduada Companheiros Deixa com a gente Rick e Solo E a Rudra Agora eu vou ficar Só no sapequear Sem essa de deixar Mulher olhar Não dê olhar Sem essa de romance Me apaixona Sem chance Sofrer não é meu lance Eu não quero chorar Quero deitar com uma E levantar com outra Virar homem safado Pra ficar de boca em boca Sair na madrugada Pra gastar com a mulherada Que te amo Que nada eu quero Mas é vida louca Eu não vou Mais acreditar no amor Não quero me apaixonar Em vez de me apegar Vou virar pegador Eu não vou Mais acreditar no amor Eu me entreguei Pra aquela louca Que pôs mel na minha boca E depois me deixou Eu não vou Mais acreditar no amor Não quero me apaixonar Em vez de me apegar Vou virar pegador Eu não vou Mais acreditar no amor Eu me entreguei Pra aquela louca Que pôs mel na minha boca E depois me deixou Eu não vou Toda vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor Que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece Eu sinto Que você ainda está Nesta cama E em minha emoção Se derramo Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Por que não morre a ilusão Por que não morre a ilusão E eu estou seguro que Me escutará Me escutará Seu coração Ou não sei Ou não sei Se não fosse por esta canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Por que não morre a ilusão? E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Por que não morre esta paixão? E eu estou seguro que Me escutará seu coração Que não morra o nosso amor Que não morra Por favor Não o nosso amor Não o nosso amor Quem teve os amores Que eu tive na vida É gente entendida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo Estando sofrendo Estando os cenários Ouvi os canários Ouvi os canalhos nos marcaubais A chuva caía naquele tugúrio, num triste murmúrio por sobre o cabinho. A noite avançava e eu não dormia, e agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo, e a aurora do mundo caiu sobre mim. Voltei pra cidade, fiquei na agonia, até que um dia meu bem encontrei. Beijei a menina com todo carinho, e aquele roxinho acariciei. Cantando seguiu-me na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, é minha rainha, eu sou o seu rei. Ela caiu fora, e eu fiquei sozinho, o que eu faço agora? Sem amor e sem carinho, tá de fazer dó, tá sofrendo o coração. E eu só fico melhor, quando escuto um modão. A paixão tá machucando, hoje eu tô daquele jeito. Quero ouvir um modão, te arrebentar o peito. Quando um homem fica assim, não tem remédio que cura. Pode judiar de mim, como a do trio, parada dura. As andorinhas voltaram, e eu também voltei. Ela caiu fora, eu fiquei sozinho. O que eu faço agora? Sem amor e sem carinho, tá de fazer dó. Tá sofrendo o coração, e eu só fico melhor, quando escuto um modão. A paixão tá machucando, hoje eu tô daquele jeito. Quero ouvir um modão, te arrebentar o peito. Toda vez que eu me apaixono, olha só como é que eu fico. E pra judiar de mim, põe milionário e José rico. Meu bem, como é maravilhoso, sonhar com você. Ela caiu fora, eu fiquei sozinho. O que eu faço agora? Sem amor e sem carinho, tá de fazer dó. Tá sofrendo o coração, e eu só fico melhor, quando escuto um modão. A paixão tá machucando, hoje eu tô daquele jeito. Quero ouvir um modão, te arrebentar o peito. Me apaixono facilmente, mas eu sempre acabo só. E pra judiar de mim, põe chitãozinho e chororó. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Ela caiu fora, eu fiquei sozinho. O que eu faço agora? Sem amor e sem carinho, tá de fazer dó. Tá sofrendo o coração, e eu só fico melhor, quando escuto um modão. Isso é Rick, sol e boni, velucula. A paixão tá machucando, hoje eu tô daquele jeito. Quero ouvir um modão, te arrebentar o peito. O meu último pedido, antes de fechar o par. Chão, carreiro e partinho, pra acabar de me matar. Vai com Deus, seja feliz com o seu amado. Ela caiu fora, eu fiquei sozinho. O que eu faço agora? Sem amor e sem carinho, tá de fazer dó. Tá sofrendo o coração, e eu só fico melhor, quando escuto um modão. Ela caiu fora, eu fiquei sozinho. O que eu faço agora? Sem amor e sem carinho, tá de fazer dó. Tá sofrendo o coração, e eu só fico melhor, quando escuto um modão. Eu menti pra você, quando disse que tinha esquecido. Eu menti pra você, pra escapar do seu jeito, bandido. Tive medo de sofrer na pele, tudo aquilo outra vez. Quando penso em você, eu me lembro do que já me fez. Eu menti pra você, quando disse que tinha outro alguém. Eu falei, foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém. A verdade que ainda me sinto assim, tô do seu. Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade, conto as horas pra te ver. E este amor não desiste, me perdoe se eu mentir. Foi de tanto amar você. Eu menti pra você, quando disse que eu tinha outro alguém. Eu falei, foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém. A verdade que ainda me sinto assim, tô do seu. O amor que eu jurei ter morrido, sequer atorcei. Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade, conto as horas pra te ver. Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade, conto as horas pra te ver. E desse amor não desiste, me perdoe se eu mentir. Foi de tanto amar você. Se você quer mesmo a verdade, conto as horas pra te ver. Se você quer mesmo a verdade, conto as horas pra te ver. Obrigado.